Quis meu sangue no chão só pra ver o meu fim Quis o ódio e a maldade vista concentrada em mim O traidor chora as lágrimas de sal Vendo sua inveja acabando no funeral Vindo o sinal que o aviso já foi dado Deixou mancada, vai ter o seu caixão lacrado Jogo sentado e o otário descer esperto Vai vir que é um dia frio, tá dentro do inferno Nem viu no verso a fúria e o sofrimento E vou ter lá na favela os loucos ouvindo mandamentos Meu pensamento vai a milhão pelo ar Nessa vida louca só me restou é sonhar E saber ganhar, vivendo em meio aos crime A munição pra explosão nos pede black Mas chegou o dia, é gambé filha da puta Agora escuta o mandamento da rua E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você chora, não chora, além das trevas vai ter um caminho, não chora A dor que o coração sente é o destino, imperfeição do tempo me tornou pra sempre bandido Sem muitos querem além das trevas me contra o filho Não chora, além das trevas vai ter um caminho, não chora A dor que o coração sente é o destino, imperfeição do tempo me tornou pra sempre bandido Sem muitos querem além das trevas me contra o filho Não chora, além das trevas vai ter um caminho Não chora, a dor que o coração sente é o destino Imperfeição do tempo me tornou pra sempre bandido Sem muitos querem, além das trevas me encontro vivo Não chora, além das trevas vai ter um caminho Não chora, a dor que o coração sente é o destino Imperfeição do tempo me tornou pra sempre bandido Sem muitos querem, além das trevas me encontro vivo Tchau, tchau. Final da trilha, da vida bandida foi só desgraça, um filme perdi minha vida e hoje eu sei não valeu nada, várias rajada levaram a alma pro inimigo, nascido na fronteira o meu destino é ser bandido, eu já sabia irmão, quem nasce aqui herdou um dom, mente fria, o ódio domina, pronto pai vai de mansão, faz um tempo ladrão, que os boy tão tirando o meu sono, porque eles são o que eles querem, eu tô aqui vivendo em sonhos, Tem vários mano, na cena implantando ódio, hoje tão só em lembrança, cada semana era um velório, ninguém subiu no bode, com quadrada e malote, pode dizer que o crime é bom, que o dinheiro só deu sorte, mas trombaram a morte, antes do dia amanhecer, esperei a paz, e a paz não veio pra você, fazer o que mano? O sapato de truta nasceu louco, o apetite não falta na cena, vou entupir o pente de novo, sangue frio foi pro jogo, sem pensar e agora é tarde, cadê os parceiros? Meu sangue escorre no seate, coração não bate, lembrança passa e a luz não brilha, contagem regressiva anuncia o final da vida, vem a despedida, o justo no caminho me espera, Fecha os olhos, cai a lágrima, escorre o fringo da bela, vejo o cárcere, essa maldade já se foi pro tempo, levaram a alma, não vão levar meu pensamento, me mostraram certo, mas o crime me disse assim, Te dou fama, vadinha na cama, cânio, uma carreira do fim, pro diabo sorrir, quando chegar meu destino, viver meus sonhos de menino, no crime passa batido, Foi o início, e o final de uma vida louca, minha mãe chora no chão, faz meu coração sair pela boca, entrei em outras, e o que vai resta pro meu filho, Só uma história dizendo, no fim, seu pai morreu no crime, no crime, no crime, lá se vai, Lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, mais um pecado, lá se vai, adalinho do senhor, Primário, brincando com a sorte, perdendo a sua alma Lendo de camarote, o capeta bate palmas Eu tento lançar o aviso, mas o mano se afasta Tá na beira do abismo, se perdendo na cachaça Sem estrada, caminho, o mano tá perdido Já não pensa em nada, é melhor andar sozinho Agora é tarde, já era, na carreira de farinha O mais fraco é que se ferra, quando tema companhia Viciado, dependente, procurando uma saída do seu lado Infelizmente todos perderam a vida Me lembro, tive a oportunidade Todo dia ter emprego na indústria da maldade A cotagem, pro caminho sem volta Treta, tiro, sangue, risadas no ar, revolta Porque o crime não vacila, nem deixa testemunha Um, dois, adeus pra vida, sem milagro, aleluia Além das ruas, tiro, dispara Arma sem porte, pra quem quis o caminho No corredor da morte No dia a dia, a alma se vão Ao sol se pondo, na correria O ex-detento retornando Pro crime, mais condições Falta de emprego, no pensamento Se for preciso, senta o dedo Foi mais um latrocínio Pra não deixar falha Mas já falhou com Deus Aí o chicote estrala Na estrada, de sangue Sem chance pra revanche Onde a vida perde o sentido E apenas um instante É triste, doidão Aqui se planta, aqui se colhe Favelado, perde a vida Trocando tiro com a Rony Ninguém é bobo Mão pra cabeça, grita o professor Morreu mais um A caminho do Senhor Lá se vai A caminho do Senhor Mais um pecador Que nunca ouçou Lá se vai A caminho do Senhor Mais um pecador Que nunca ouçou Muitas vezes E de diversos modos Outrora falou Deus Aos nossos pais Pelos profetas Ultimamente nos falou Por seu filho Que constituiu O herdeiro universal Pelo qual criou Todas as coisas Esplendor da glória De Deus E a imagem do seu ser Sustenta o universo Com o poder da sua palavra Depois de ter realizado A purificação dos pecados Está sentado A direita da majestade O mais alto dos céus O mais alto dos céus Lá se vai A caminho do Senhor Mais um pecador Que nunca ouçou Lá se vai A caminho do Senhor Mais um pecador Que nunca ouçou A caminho do Senhor A caminho do Senhor É uma coisa A caminho do Senhor Que nunca ouçou Ouçou A caminho do Senhor Cân Jesus E a caminho do Senhor Que nunca ouçou A caminho do Senhor A caminho do Senhor A classe de Deus Já faz um tempo, quando eu errei por um momento Lembrar dos seus carinhos, me afasta do sofrimento Era o momento, rajar de tiro no peito Ninguém acreditava, mas morrer daquele jeito é foda É, você nem imaginava, que era eu e o crime juntos Na mesma estrada parecia um sonho Presenciei as suas lágrimas, que nada era real Mais uma cena trágica, suas mãos passavam No seu olhar a esperança Eu fui refém do crime, o escravo da ganância Mas aquele dia era tudo diferente Eu queria pedir desculpa, pra uma pá de gente Lutar de vida, e então bater no peito Ser respeitado, sem diploma de suspeito Porém o fim da trilha pra mim foi merecido Todos seus conselhos jamais foram ouvidos Fui subtraído e o meu ódio multiplicado Sem chance pro futuro, cobrado pelo passado Sem aliado, eu não fiz falta pra aliança Já faz um tempo, ainda me lembro da minha infância Triste lembrança, triste jornada A paz chegou atrasada, junto ao corpo na calçada Então, final da vida, só queria te dizer Mãe, que eu também sinto falta de você Pode crer, você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você Só que eu me lembro As marcas tão no pensamento Atravessam minha alma, congela meu sentimento É certo que o tempo está chegando ao fim Se iludiu com a linda rosa Que na volta trouxe espinho Só lamentos Que a mãe chore pelo seu filho Ninguém vem pra ser ladrão Crime é apenas o caminho do destino Que por aqui chama ilusão É loucura não ouvir Seu próprio coração E a mente torna prisão Sem saída no escuro Jesus virou meu guia Eu tô atravessando os muros De longe escuto Ouço que a voz da minha coroa Conselhos não adiantou E hoje eu tô na vida louca De roupa larga Engatilhando uma quadrada Esqueci da minha mãe Ela tá fazendo mó falta Lembrei quando falava Filho, sigo o bom caminho Amanhã não estarei Pra poder te tirar do abesmo Triste destino É alegria pro inimigo Final de um sonho Minha mãe perde Querido filho, eu assisto Que a vida longa tá distante A bandeira da paz Está manchada de sangue Pois tudo é guerra Tragédia Enquanto o amor se afasta Tudo fica mais difícil Quando a paz perde A batalha é só desgraça E os mano pedem pra sofrer Não posso desistir Se eu faço falta pra você Pode crer Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Só saudades O que restou da minha vida Destruição, ambição, adeus sem despedida Triste partida Amargo dia nas lembranças Nos corre na vila bem longe do crime A vida na infância com esperança O crime era jogar bola e as tretas Fazer a rotina já no tempo da escola E o tempo rola Dias felizes foram embora Guerreiro não desanime Sempre se está na melhora Essa é a hora Aí ladrão, onde sua vida Liberte no coração A paz onde estiver perdida Recém-nascida Uma palavra de amor As portas do céu Somente se abre ao ser merecedor Hoje um pecador Encontra a sua salvação Não está embaixo do braço Mas dentro do coração Diz o que é união Se ainda vejo um mano morrer Bem longe do céu Me esquivo do inferno Pra sobreviver Mas o que fazer Se a vida louca me esperava E a trilha bandida Era a rotina da jornada Falsas risadas Falso aliado no caminho Mancharam rosa branca Com o sangue do seu filho Andei sozinho E vi o amor perder pro ódio Busquei a paz distante Até mais longe do que eu posso E vi dos olhos A lembrança que eu não vou esquecer Um dia é vida Outro é morte Eu faço falta pra você, mãe Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração 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 Fecho meus olhos a noite fria, só me trouxe a certeza Vejo as cartas sobre a mesa, somente as verdadeiras Não sejam zero à esquerda, ou então o luto vai ser verdadeiro Eu vejo um verme colando com os loucos, eu sei quem vai cair primeiro Abre os olhos, guerreiro, seu caminho já foi traçado Não embaralhe sua mente, não jogue esse jogo errado Eu sei quem foi crucificado, conhecido por Jesus Cristo A eles sim deram vinagre, por todos fez o sacrifício Não será do escudo, somente de um ser humano Pra que receba de oferenda o cavalo do troiano Pulando que foi seu guarde, não se preocupe com os outros Se pode mudar a vontade de Deus, sua derrota transforma em ouro O alquimista da verdade transforma sua mentira Num caminho onde a coragem traz como armadura a covardia Eu já ouvi o inimigo, não entendi uma só palavra Favelado, tá morrendo, não deve seguir de cabeça abaixo A caminhada que não assista, não vai mudar a rotina sangrenta O pobre leva a coronhada, tiro de ponto 40 Justiça é feita e o fardado não paga a pena Se não estoura a rebelião, desce enforcado numa tereza Porque é assim, o sofrimento continua Fuma no mato, hoje amanhã esticado na rua Não traz glória pra sua filha, nem alegria pro seu herdeiro Vem aqui tentar viver no final triste rotineiro Eu já previ parceiro, só vai restar a dor da guerra Flores preta de luto em plena primavera Desespero na fronteira, guerreiro Aqui é mato, apresentador ganha e bope Com o sangue do fabelado Vivo dias de terror, senhor Na vida louca, livra a minha alma Da maldade que me assombra Eu fui mais um entre muitos Na vida sofrida, na humildade De quem passava a cota lá na ponte da amizade Eu vi nos olhos de um homem Com o rosto triste e cansado O mal atento, o crime chama Vai pra cena, lamentado Mas se não fosse o senhor, parceiro Nem tava aqui, o crime é foda, mano E leva a paz, irmão, por fim Não me escondi, prossigo assim Olha pra mim que cê vai ver Não tô maquiado, safado Deus não viveu só por você Quis meu nome no livro Pra ser seu gladiador, guerreiro Não tá por aí, fazendo de uísque Vem meus mano morrendo de uísque Eu paguei alto o preço O crime é triste, eu me arrependo Livrar minha alma, ó senhora Eu me arrependo Tudo é começo Não desejo reviver o início Aí doutor, eu virei o seu inimigo Viver no crime Daí pra frente, essa desgraça O ódio e o rancor Se misturam no mataço O sonho acaba, truta A vida é feita de castelo O mundo me fez sonhador Eu não pedi pra tá no inferno Mais do que o certo Saia de casa em busca de nada Vi o dia amanhecer Várias vezes na bocada Minha coroa preocupada Não dava valor pra minha família A vida acaba Quando chega o final da trilha Trilha O poeta é um inspirado O poeta chora com o coração Expresso seus sentimentos Um dia tudo vai embora A vida passa como um vento Eu sei que cê tá arrependido Do manto que cê matou Cada bala era um tiro Por isso o tia do choro Vem na cena de assalto Você é estrela principal Na troca de tiro Era pânico total Você falou de mim Agora ficou pequeno Favela é o lugar Eu tô sobrevivendo O Zona Sul é a família Vai vendo pra você ver Mandamentos Tá na área Vagabundo Tem proceder Botou fogo na palha Sem chance Para os canalés Na banca Cometeu falha Foi pra execução sumária Você é guerreiro Então tamo junto na batalha Pensamentos Me lembrei De uma fita do passado Quem é não comenta Sempre anda lado a lado Quem é não comenta Sempre anda lado a lado Hoje o dia não vai ser tão belo Vejo as flores no cemitério Só a saudade do meu coração Hoje o dia não vai ser tão belo Vejo as flores no cemitério Só a saudade do meu coração Lembrança Vixe Tem um de vários manos Quebrada é uma banca Que vem de mil e anos Na humildade eu tô de volta Porque aqui não tem comédia Zé Paul vim fragou no olho Carrega dor de inveja Solta a pipa Joga a bola Essa foi a minha infância O melhor da minha vida Foi quando eu era criança Mas vivendo na favela O rap me deu esperança Ideia nunca faltou Pensamentos Às vezes anos Se inspirar nos ladrões Ter dinheiro Várias pistolas Tá rodado de mulher E com fardo de dólar Martelando na minha mente O crime a crescer Bandidão Herói da noite Paga uma de veneno Mas pela fé de Deus Pra seguir esse caminho Tô na ativa Tô no rap Tô aqui só o lequinho Minha mãe me ensinou Não se envolva com os bandidos Pra merecer no fim da trilha Alcançar o bom caminho Hoje o dia não vai ser tão belo Vejo as flores no cemitério Só a saudade do meu coração Hoje o dia não vai ser tão belo Vejo as flores no cemitério Só a saudade do meu coração Novo passo, nova vida Todo mundo tá perdido Apenas Jesus Cristo É minha fé Veio comigo Abrir silêncio Pro inimigo Invenci ele na humildade Quem viu só na maldade Ouvi milhões na vaidade Sei que sim Porém verdade Não me escondo Atrás do rap Mas em quem o mal me quer Em vez já me persegue Meu bandido Meu fita Apenas uma vida Pra quem não foi com Cristo Chegou o final da trilha Quem não viu Se fez de cego O sofrimento dos irmãos Trancado eu vi um monte Dentro do casão A dor aperta Veja a morte Vira pó Decepção Só dó de remato E várias vezes No X tem solidão Eu sei ladrão Como é que é Tô ligado nessa cita Calibre por calibre Virei na vida bandido Eu vi milhões de armadilhas Na trilha completei firme A medalha pros guerreiros Que jogaram no meu time Eu entro em fato Relato Manos vivem pesadelos Mas conforme o tempo passa O povo entra em desespero Eu vejo extremo No verso O universo Vira inferno Eu vou sobreviver Na zona sul Do cemitério Hoje o dia Não vai ser tão belo Vejo as flores Do cemitério Só a saudade Do meu coração Hoje o dia Não vai ser tão belo Vejo as flores Do cemitério Só a saudade Do meu coração Hoje o dia Não vai ser tão belo Vejo as flores Do cemitério Só a saudade Do meu coração Hoje o dia Não vai ser tão belo Vejo as flores Do cemitério Só a saudade Do meu coração A frente eu vi Mil do mundo Testando a fé que eu sigo Sou sangue da fronteira Como o mar Vermelho Bandido no gatilho Justiça cega Cobra caro Favelado Enriquecendo advogado Festa de bandido armado Comemoração não falta Com a cabeça do promotor Pela traça A vingança foi herdada Quem viveu do crime sabe A tristeza da família Em ter o filho Atrás das grades Sem piedade O promotor e o juiz Não sentem Não são eles Que são alvejados diariamente Seus filhos não temem Amanhã não tem o pai Mas vivo mais aqui Vários tem a morte Precoce no crime Bandido Quem nasce aqui Pro governo é bandido Foz do Iguaçu Foi campeão brasileiro Homicídio Sem escola Só presídio Subsídio Foda-se Polícia maldita Paga pra matar A tua falsa As promessas em vão E o político Que não cumpre Vereador Pilantra Imundo Seu jogo é sujo Quanto tempo vai passar Denunciado pelo rap E nada mais Faz calar Veja lá Amanheceu na Babilônia Na quebrada Muita treta Cenário da vida louca Trouxe a tona O ódio e a febre na filha Maldade no caminho Pra prender Matar polícia Mas verme parasita Me critica e quer julgar Não vê nada Do crime não sabe um ar Quem vocês querem enganar Todo mundo sabe o certo Polícia militar Assassina Eu tô esperto Cai o castelo Fala aí Governador do estado Tropa de choque Pra exterminar Favelado Queria ver Regenerado Vários mano Longe do crime Mas o final É sem glória Chuva de bala Bandido Quantos de nós Viveram na fronteira triste Quantos de nós Morreram na vida No crime Quantos de nós Tiveram um final assim Foi o fim Infelizmente A frente eu ouvi Quantos de nós Viveram na fronteira triste Quantos de nós Morreram na vida Do crime Quantos de nós Tiveram um final assim Foi o fim Infelizmente A frente eu ouvi Quantos de nós Quantos de nós Quantos de nós Ainda vão ter que morrer Pra gente entender O final ainda é frente Foi assim Também vi O milhão de irmão No crime Atirando Matando o jogador Do mesmo time Era um filme Que até mesmo Deus duvida Vários na escuridão Favela esquecida Eu vi O fim do mundo A um segundo No gatilho Eu vi O inimigo Sangrando Foi bem ali Madrugada Enfim E o pente Sempre esgotado Lado a lado Eu no caminho Caminho errado Deus seja louvada A frase que o dinheiro Traz Morte e sangue E um papel Que nem vale mais O amor se vai Enquanto o ódio Sobrevoa Lágrimas do crime Fim de tudo Pra sua coroa E pelas ruas Da fronteira Maldade e dor Quem dera eu Difusil Abrindo um promotor O governador Pra mim Já tava bom Retribuir com ódio Pra quem com ódio Feriu os meus irmãos Meu coração Congelado Não pensa em nada Sangue e terror Só bala derramando Das quadradas Em cada quebrada Eu vejo o que o governo Faz, não faz nada E mais um corpo É aberto a bala Bandido Quem nasce aqui Pro governo É bandido Pra fundação cultural O meu rap É de bandido Bom incentivo E que amanhã Seus filhos não chorem Quando invadirem Sua casa Armado de glock Vai sentir o choque Dos moleque Da quebrada Sem cultura Nem trabalho É só ódio Nas quadradas O que restou por aqui Eu vi A frente Eu vi Delegado da civil Prendendo o inocente aqui A droga é o fim Enquanto os investigadores Na lama Drogado Soltando pó Pelas ventanas Invadindo a minha casa Em plena madrugada Soco na cara Procure nunca Achar nada Quantos de nós Viveram na fronteira triste Quantos de nós Morreram na vida No crime Quantos de nós Tiveram um final assim Foi o fim Infelizmente A frente Eu vi Quantos de nós Viveram na fronteira triste Quantos de nós Morreram na vida No crime Quantos de nós Tiveram um final assim Foi o fim Infelizmente A frente Eu vi Quantos de nós Viveram na fronteira triste Quantos de nós morreram na vida do crime Quantos de nós tiveram um final assim Foi o fim, infelizmente, à frente eu ouvi Quantos de nós viveram na fronteira triste Quantos de nós morreram na vida do crime Quantos de nós tiveram um final assim Foi o fim, infelizmente, à frente eu ouvi Deus, em quem confia? Se no meio da guerra eu só vejo espinhos Trairagem, maldade, a sombra do inimigo No jardim escuro, várias cores são incolor Tragédia, o brilho da pele, esquece da bela Acaba o amor, mas nunca a dor Tragou confiança, a palavra-chave Tenta ser eu e vai, só tem a de meio que cê não sabe Coragem, rap, não é pra quem quer, é pra quem é Amigo, falso, existe um milhão, truta, é igual mulher A morte do drama vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer As rosas falsas só inspiram desconfiança Amor bandido perdido na esperança Abraço hoje faz de um homem uma guerra Sem compaixão no seu coração de pedra A luz nas trevas não ilumina o bom caminho Esconde a traição que nem a rosa traz espinho Maldade no gatilho, não tá pra me acertar No fim da história até as rosas vão chorar Amante do drama vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer Cada momento, a eternidade O braço porta a fortaleza Se Deus é o caminho, eu nem acredito com certeza Palavras guerreira, atravessa o céu e o universo Dizendo que eu falo, porque eu trago em vários versos Mas o dia da vitória vai ser glória e alegria Os invejoso vão cair bem antes de um novo dia Sorriso esconde as marcas do povo lá do passado Porque quem sofreu demais pra seu coração em pedraço Amante do drama vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me joguei forte, eu que me senti Serenho e fraco quando outras delas vim Vim, 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 vim Quantas vezes blindei, quantas caixas de rojão soltei Comemorando os inimigos que eu mesmo matei Com 16 já tava no educandário Fazendo cursinho pra faculdade do crime, é claro O sol gemado, infância destruída Eu só conhecia a parte macabra da vida Eu vi o inferno de perto, pode acreditar Afogamento, estancamento, sofri na mão dos polícia Cabeça erguida, no X fui bem recebido Perdi a batalha, mas a guerra tava só no início Rebelião, fogo no colchão Cadeia de ponta cabeça e nós com os estoques na mão Fazendo uso educador de escudo Com medo da polícia invadir, matar todo mundo Mesmo no inferno eu lembrava de Deus, irmão Quando cantou a minha, eu tava com o joelho no chão Lembro até hoje, como se fosse ontem Eu, Thiago, Wilson, plantam toda noite Das nove até as três, ó Pistola e revolve, se o cuzão do rival Bota a cara, engole as 15 de nove Sobrou pra nós ser catador de lotérica Caso arma de brinquedo, deixa a vaca histérica Fique, Clevin, lembrei de nós na cela Sem adianto, a noite cai, restou pagar um valete na jega Quantos velório, meu peito zoou Vendo caixão com cores, carai, podia ser meu Só que não, Deus preferiu absorver o réu Mesmo depois da cena de vingança Saída pra casa da véu Senhor, só tu é digno, John Rilovor Devote até o ar que respira, então glória, Senhor Que antes tu disparo, resgatou Antibandido, hoje pai de família, trabalha a dor Um caminho inteiro de maldade e rancor Só tinha dó da minha mãe, que no fim sentiria dor Eu vou que vou, enquanto tiver bala, tiro Pra mídia, um assassino, lapidando meu próprio destino Mais cruel já visto o temor da Babilônia Um monstro com ódio no sangue, eu fiz Justa vida louca, sem alma eu andei Na calada, armado e tenso, meu próprio inimigo E eu mirava em meu próprio seio Hoje não teve jeito, a morte me parou mais cedo Vários homicídios nas costas, impus respeito Não tinha medo, o crime cobra é desse jeito Fiz várias mães chorar, fazer o que, se é assim mesmo? No gueto, sempre trombava cara a cara Irmão de fidado, que um dia eu meti bala A mente tá pesada, eu vou parar mas não consigo Quanto mais eu mato, mais eu faço inimigo Tipo castigo, o meu fim já tava previsto Morrei que nem um dia, eu matei Era o destino, imprevisível No crime, o ódio e as tretas O demônio em pessoa com as 380 Não tinha medo, virava a cruz dentro do inferno O diabo era um anjo, quando me via por perto Eu tô esperto, ou tanto quanto acreditava Com a quadrada destravada, enquanto o louço imperdava a risada Queria ver de novo os meus manos lado a lado Sem ter caixão lacrado e chacina no noticiário Deixaram claro, o sistema é guilhotina Tamparam nossas bocas, vendaram nossas vistas Escondido da família, seu filho na festa funk Cheirando cocaína, se degradando aos montes Vários ignorantes, arrastado na moda Faz o que a mídia gosta, se enforca na própria corda O que me incomoda é saber que o próprio Brasil Não admite que vivemos em guerra civil Tiros de fuzil, que assusta os farga marrom Que os pau no cu do choque, não me trompem na missão Mas a vadia não tem tempo, só pra vaca da novela Quando invadi seu apartamento, é cheio de tiro, aí já era Trocando com a Rotam, pra não invadir a favela Ser chamado de agressivo e por terror na classe média Aí doutor, seu importado não vale mais nada Sua vida perde o valor diante da minha quadrada Descarreguei minha raiva, sua chance de vida é zero Virei mais homicida, seguindo a trilha pro inferno Mais perto do que eu sempre sonhei, não foi sofrer Buscando a paz distante, sem saber se eu ia viver Entro o corpo estirado no chão, aberto no meio com a pá de bala Entra a fuga da polícia e a rajada da automática Vivo não escapa, minha mãe chora no enterro Impossível sair vivo quando o projeto atravessa o peito Já é tarde pra pensar, que o crime foi ilusão Deu dinheiro, droga, armas rosas dentro do caixão Fim do ladrão, que foi pra cena da maldade Sem dinheiro, sonha pó pra viver na realidade Sem Deus solta a coragem, nada dá certo Maldade não passa, o inimigo tá por perto de ápica Invade minha alma, vou tentar parar Pra não antecipar o destino Mas todo crime, nem por milagre eu sobrevivo Não quero o mesmo final do mundo morto caído no chão Não quero flores no velório pronta pra pôr no caixão Decepção, porque pra mãe não fui bom filho E na necessidade eu parte para um atrocílio Eu sei que é impossível, mas quero acordar do pesadelo Sem polícia, na bota, tirando as coisas, invadindo o dito Eu sei que é impossível, mas quero acordar do pesadelo Sem bala perdida, sem flores pro meu enterro Eu sei que é impossível, mas quero acordar do pesadelo Sem polícia, na bota, tirando as coisas, invadindo o dito Eu sei que é impossível, mas quero acordar do pesadelo Sem bala perdida, sem flores pro meu enterro Vai do plantão, dos cuzão, sempre tá o herói de farda Esperando a oportunidade pra poder explodir sua cara Eu vi o peso da lágrima da coroa no culto Sonhando em ver a paz pro seu filho atrás do muro Mas o sangue do ladrão é só ódio que engatilha Maldade faz atirar, traz alegria pra sua filha Momentos com a família, faço crime, sirene a polícia Mas se encontra no labirinto onde a rajada que mostra a saída O tic-tac do tempo, te mostra quem é quem E o clique-clac da quadrada, manda o porco pro além Vou atirar também na meta e se pro seu enterro Meu fuzil atravessa o seu canto e mandou pro inferno primeiro Seu filho vai chorar, mas o seguro vai cobrir Sua mulher, o amante dela, tem motivos pra sorrir na quebrada Mostrei pros Vidalou que pra função Que lugar de farda é em cima do caixão Mas não, os cus de farda quer ver nós sofrer, cuzão Veio matar, mas eu matei você, então me diz como é Tá rodeado no velório, sua família não entende Sua mãe com lágrimas nos olhos Hoje foi seu dia, o que é a rotina na favela Hoje ganha a batalha, mas longe de vencer a guerra Olha os gambé, chegando de blazer Com as bala perdida, movida mira laser Minha filha em pânico, entra em desespero Faz um tempo ladrão, que eu quero acordar no pesadelo Eu sei que é impossível, mas quero acordar no pesadelo Sem bala perdida, sem flores pro meu enterro Eu sei que é impossível, mas quero acordar no pesadelo Sem policial, na bota, tirando as costas, invadindo o Gueto Eu sei que é impossível, mas quero acordar no pesadelo Sem bala perdida, sem flores pro meu enterro Eu sei que é impossível, mas quero acordar do pesadelo Sem polícia na bota, tirando as costas, invadindo o gueto Eu sei que é impossível, mas quero acordar do pesadelo Sem bala perdida, sem flores pro meu enterro Tudo passa, febre não abaixa, o sentimento queima Orgulho podre no caminho da tristeza Quem ouve o canto sente, de quem viveu pra sempre Armado eu já nasci sem porte, revolucionariamente Nem sempre o colete protege o corpo A farda é varada na bala do fúzio monstro Não trago sono, acordado sou pesadelo Sou a trava destrabada, bala que trouxe enterro Sou desespero, pior desejo do inimigo Águas do sistema, em formato explícito Eu sou gatilho, granada sem pino que explode A ponto 30 rasgando o carro forte Eu sou a morte pra aquele pai de família Que deu mancada e abusou da própria filha Eu vi chacina, de onde eu vim eu vi chacina Lamentável a atitude dos polícia Foi tenso o clima, uma pá de mãe chorando As ruas jorram sangue, esfacelação de crânio Cê tá brincando, que deixa rolar Que da fronteira sobe o frio das HK Eu no teu roteiro, tô aqui Fé me sai da reta Esse é o superior pra eternidade Liga só, escuta aí Eu no teu roteiro, tô aqui Fé me sai da reta Esse é o superior pra eternidade Liga só, escuta aí Então Robin fecha nos bungs que os moleque não recua O sangue mancha asfalto na troca com as viatura Respiro o ar da guerra na fronteira sem ter paz Matar meu inimigo é o que me satisfaz Não conheço o perdão no caminho em que eu andei O ódio em minhas veias e monstro eu me transformei Tem rango no barraco, eu fui buscar de ponto 30 Infecção da mente, mais um monstro terrorista Aprendi a ganhar respeito, bem armado de fuzul Zé Povim bateu de frente, seu corpo boiou no rio Não tem segunda chance, não tem como escolher Eu faço a minha parte, foda-se quem vai morrer Se sou eu, se é você, quem não puxar o cão Se prepara com arrebento, eu tô na febre, é sem perdão Sangue bom, o rap estrala forte na sua mente A febre tá de volta, rotineiramente As vozes terroristas do final do Paraná Rap violento pra quem desacreditar Pode pá, pá, sem tremer na cena, nós voltamos Deixando, permi agonizando Sem passar pano, sem ramela na cena Mandamentos da rua, o inimigo do sistema Eu sou problema, eu sou problema Sou bem pior do que cê pensa Eu no teu roteiro, tô aqui Fé me sai da reta Esse é o seu V.O. pra eternidade Liga-se só, escuta aí Eu no teu roteiro, tô aqui Fé me sai da reta Esse é o seu V.O. pra eternidade Liga-se só, escuta aí Eu no teu roteiro, tô aqui Fé me sai da reta Esse é o seu V.O. pra eternidade Liga-se só, escuta aí Eu no teu roteiro, tô aqui Fé me sai da reta Esse é o seu V.O. pra eternidade Liga-se só, escuta aí Liga-se só, escuta aí Vai ter tiro, sangue e ódio quanto for preciso No pensamento passado de quem revirava o lixo Hoje em dia sangue esfria, congela sem perdão De quem cheirava, roubava, matava, triturava sem compaixão No coração do irmão, só bate infelizmente Quadrada na cinta, inimigo na trilha esgotando os pentes Ciente do caminho que é percorrido O que deseja pros outros é o desejo do seu inimigo Perigo, aviso, mais um corpo que perde o sentido da vida Onde o caixão é seu último abrigo Sempre peço a Cristo que não aconteça comigo Que eu não sirva de mira pra não deixar dor pra família Que sempre acredita, veste a camisa ajoelhada Fazendo uma prece, pedindo proteção divina No outro lado, só vejo a tempestade surgindo Nos olhos está um lágrima, um coração se partindo Bate o sino, dia de luto na minha mente O sonho se foi, o que eu queria pro futuro e presente Infelizmente, felicidade é impossível Na vida do pobre, final trágico é o único abrigo Que ouve o hino, no peito com a mão direita Quando corre atrás dos seus direitos, ninguém respeita Aí não adianta chorar, quando a função sequestrar Engatilhar, a 380 atirar, vai entender a profecia E os mandamentos, quando o playboy pede pano pra polícia no pagamento Eu só lamento, pra quem não entendeu aviso Vai ter tiro, sangue e ódio quanto for preciso Eu sou mais um, na trilha sangrenta da vida Tem cuzão que bate no peito, mas não se habilita Ao contrário dos truta que cola com a quadrilha Cemitério, Jardim, São Paulo, Monsenhor, a família Essa é a vida, mais louca do que você pensa Tem verme que tenta colar junto, os fracos não aguentam Só vejo a cena, da vida bandida no verso Do pecador sem amor, buscando a paz no inferno Vai ser eterno, o sofrimento de um homem Vivendo e sendo esquecido, onde a paz morre de fome Muitos consomem, tá livre em busca do dinheiro E várias margens, o crime só resulta em terror No arsenal, farinhas quadradas na cinta Várias vadias incentivando, escorrem as fitas As armadilhas e o caminho escuro traçado A verdade é a trairagem do falso aliado Ficou embaçado, irmão, corda arrebenta Tem verme que tenta colar junto, os fracos não aguentam Eu só lamento, pra quem não entendeu, aviso Vai ter tiro, sangue e ódio quanto for preciso Não é parceiro, só lembranças Hoje eu sei que o passado é triste Porque quem caminhou comigo, hoje eu vi morrer no crime Passado, né? Vai saber parceiro, despreparado a morte ataca Não manda aviso, nem deixa hora marcada Mó caminhada, eu descobri, ninguém é perfeito Quer levar a alma, faz as lágrimas molhar o gueto No desespero, sonhos e sonhos se vão Uma vida inteira, te golpeira na ilusão Só me restou saudade, a irmão, muita tristeza Nossa história tá lembrada, numa foto sobre a mesa Parece brincadeira, guerreiro, que cê partiu Armaram a armadilha, trutão, você nem viu Caiu de braço aberto, traído pelo crime Perdeu uma vida, pela inveja do inimigo Eu te mostrei o caminho, e você que está na cena Pra ser mais um, na vida louca da fronteira Tô ligado, várias tretas, o crime não admite falha Seu nome tá no livro, as lágrimas mancharam as páginas Já era um sonho, tudo acaba em final triste No desespero, acorda um homem, vai pro crime Sem caminho, seguimos tudo a trilha do destino Só vejo maldade, ó meu pai, livrai seu filho O barral de um pensamento já não tem perdão A paz é um sonho, entra o sonho Enquanto os mano eu vi no caixão Em busca da ilusão, num passado sofrido Dificuldade da infância, lembrança de um caminho Onde eu nem vi a Cristo, em volta só inimigo Mais homicídio, bem longe do paraíso Onde o abismo, era o destino e o abrigo Tanto escapar do inferno, como a alma perde o brilho Devo no gatilho, avisa a hora da partida Onde uma lágrima indica, despedida na trilha Eu só vi, mais um que foi pra luta De quem tentou a sorte, acabou Morto nas fugas, onde quem só busca A paz antes do sol se for De passagem, nas trevas do caminho Salve o ador, destrezado o pecador Nas vistas só trouxe o ódio, empunha a arma Em prol do crime, pra trazer a paz de volta Eu já não vejo amor Cada passo tornou-se em guerra Tira os bombas, chora os lágrimas É ruim, se desespera na favela Além do crime, impere e põe terror Os inimigos não são escolhidos É do destino, eu tenho rancor É que nem a flor Crimo cheio em meio ao jardim Do anjo Gabriel Da traição no fim Eu vi por aí O ódio anda concentrado O rolê tenebroso Eu fiz lá no Jardim São Paulo Onde o sangue, mas falta Só totaliza um corpo sem vida Quando amanhã no jornal Meu rosto vira notícia Vai trazer alegria Pros meus inimigos Que vão saber Que o sonho na trilha se manter vivo Um caminho onde o vale da sombra me cerca Faz de um segundo Meu corpo e do paraíso As trevas Onde o poeta Entra através dos tristos destinos E faz da vingança cruel O meu pior inimigo Aí irmão Sonhos se foram pelo crime Onde vários seguiram o caminho triste É ladrão Várias mortes O crime só resulta em erro O arsenal e o inimigo Vai cair do maimeiro Aí guerreiro Eu tô ligado Ninguém é perfeito Mano Já leva a alma Faz as lágrimas No olhar o que é Várias mortes 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 Um coração que pulsa na intensidade do som Um coração que sente e vive pela emoção É preciso sentir que você tá vivo aqui Enxugar suas lágrimas e começar a sorrir Porque o mundo vai te oferecer o que ele quer Mas você pode conquistar o que você quiser Não se limite e acredite mais em você Saiba que tem muito mais pra você saber Não é só moleque com 5-7 na sua ficha Eles te vêm de informação e você acredita Além disso você nunca vai saber que não Se você não enxergar as coisas com o coração É necessário consciência pra luz acender Se não a escuridão vai acabar com você Em frente a televisão parado e mobilizado Muitos vão sendo sempre alienados Tá tudo errado e eu nem sei onde vai chegar Se não tiver mudança isso nunca vai parar Mudança vem de dentro do sentimento oculto Do amor próprio, daquilo que move seu mundo Um sorriso, um gesto de confiança Uma lembrança dos seus tempos lá da infância Seu pai te abraçando, sua mãe te beijando Coisas que não tem preço, se liga aí malandro Quantos vão te ver sorrir ou vão te estender a mão Muitos vão te ver cair, mas poucos te ajudam na escuridão Você pode até chorar, não vai desistir jamais Me mexe das algemas da alienação, o caminho da vitória é você que faz É desse jeito parceiro, sobrevivemos nas ruas do gueto A voz que vem nos bem com adquirindo respeito Som dos pretos, dos pobres, muitos dizem assim Sou resistência a rap gang, está parando até o fim Mas diz pra mim, se os verdadeiros correm pros mano E os mano enfim Só curte os moda-raços malandro Ninguém aqui rasga pano, piscou, moscou, ninguém vê Vejo a favela se iludindo nos rap de TV Enquanto as palavras vazias e o tempo voa Realidade é a mesma, não se ilude à toa Conto de fadas, hoje em dia é o tema geral Mas não consegue dormir, o imoral passa mal Efeito natural, queima da ponta até o fim Se acha o maioral, erguendo a bandeira do green Evolução ninguém quer, muitos caminham de ré Sei como é, joelhos não se dobram pra fé Plim, plim, te iludiu, te abraçou, cê caiu E o rap que o cuzão tentou censurar Resistiu, mas tanto faz, tanto fez Quem é a bola da vez, até os playboy Quero entrar no jogo de xadrez Cheque mate, nós fez Guerreiro toma de assalto Rap verdadeiro é quem comanda os palcos Minha missão não é trazer Falsa alegria, falsa condição Somente os gringos vivem em harmonia Guerra interna, guerra fria, massacre civil E o verme diz que tá tranquilo morar no Brasil Mais de mil, entre mil, vão morrer no crime Vários dizem não saber dessa história triste Tem até quem acredite na ostentação Condenado a tirania da comunicação Irmão, olhos vendados se tornam normal Corrupção virou competição governamental Viagem surreal, uma vida de ilusão Um país imaginário dentro da nação Criança influenciada pela bacharia Menor de idade, fala de droga e orgia Destruiu sua filha, construiu facção Liberdade militar, ditadura de expressão Educação tá ruim E a saúde uma bosta Negligência mata mais Que tiro nas costas A culpa é nossa A culpa é de quem levanta e vai pra guerra Porque a guerra não espera ninguém Quem se habilita vem Quem não tem o dom Amém 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 Irmão Quantos vão te ver sorrir Ou vão te estender a mão Muitos vão te ver cair Mas poucos te ajudam na escuridão Você pode até chorar Não vai desistir jamais Investidas na algema da alienação O caminho da vitória você é quem faz Muitos vão te ver sorrir Ou vão te encender a mão Muitos vão te ver cair Mas pouco te ajudam na escuridão Você pode até chorar Não vai desistir jamais Investidas na algema da alienação O caminho da vitória você é quem faz O Brasil me quis na guerra pra ser inimigo Você é o doutor Me deu o crime e as balas no tambor Injetou o ódio no meu sangue Pra me ver nas fitas E ter coragem esgotada pra seguir na filha Mais um passo doi na dica Tudo que eu vejo é miragem O tempo para A vida acaba balançada Essa habilidade vai ter sangue Com o condomínio rico O sonho virou ódio O ódio virou latrocínio Mais um menino Que vai pro crime sem dar falha Porque o governo só deu bloco lá na quebrada Pra eu ser patrão Tá bom porque vendia pedra E ver todo meu sangue manchar o chão da favela Sem miséria Vai ter uma pá de inveja dizendo assim Falou a mim e minha glória foi ver que é o fim E disse pra mim Que sonho não foi assim O pobre nasce e faz sofrer e nunca vai sorrir Eu vi por aí O ouro brilha ilusão No olho dos velhos só vejo em vez de cifrão Na custa do irmão Projeta maldade na face O paraíso se apaga Mancharam toda a paisagem Tô de passagem Com pensamento sombrio Minha meta dispôs o tempo na bomba que explodiu Mais de mil Pagaram pra ver Eu ouvi na cena Mais uma bem hoje O sonhador da fronteira Irmão Olhei pro céu e vi a luz Eu vi Jesus É o ponto que sempre conduz De quem na cruz Por nós morreu deixou saudade Onde o inimigo cruel Traiu minha gás Irmão Olhei pro céu e vi a luz Eu vi Jesus É o ponto que sempre conduz De quem na cruz Por nós morreu deixou saudade Onde o inimigo cruel Eu trai sem guia Carreyor Seja meu guia na escuridão Mais do que tudo Meu escudo na nova missão E na porção Pro inimigo bebe No bom caminho Pra testar a minha pele De quem me cede Observo o perigo Fechei os olhos Ódio me fez inimigo Dezembro Final do ano Em desespero Sem presente eu vou dormir Papai não é Não tem a solidão De parceiro Só me trouxe revolta Um aqui e outras Armas Droga Não deu pra ter Nem ser o que eu queria Só sofrendo 24 horas por dia Mas o dia que vem amanhã Eu sempre pensava Que era o melhor E sempre imaginava Que o Senhor é meu abrigo Apesar de tudo Com sofrimento Eu só atraso Na vida Eu só atraso Pai na mão Olhei pro céu E vi a luz Eu vi Jesus É um ponto que sempre conduz De quem na cruz Por nós morreu Deixou saudade Onde o inimigo cruel Traiu sem piedade Irmão Olhei pro céu E vi a luz Eu vi Jesus É um ponto que sempre conduz De quem na cruz Por nós morreu Deixou saudade Onde o inimigo cruel Traiu sem piedade Enfoiador Sua maldade É que eu vejo Numa ilusão O inimigo da inveja Portador de um coração Que hoje em condição Nasceu já pronto pra guerra Que meio a holocausto Narra o sangue Na favela Se empurrou Nossa granada Do verso mais agressivo Conta a minha razão Os da minha bomba Explode com o inimigo Eu não tive culpa De ter nascido na selva Pra depois da sociedade Fingir que não enxerga Esquecer o domínio E te fez em tempo agora Que o inimigo do sistema Pois a pá de bão e choca É só os portos aqui na filha Essa é a minha família Quer irmão Casar pra nós Quero na própria armadilha Fim da vida Fim da trilha Pra quem partiu do mudão Fim do jogo Fim do sonho Pra quem viu a decepção Nas curas são mais boas Na mensagem do irmão Da maldade Pelo pensamento Cai no coração Irmão Olhei pro céu E vi a luz Eu vi Jesus É o ponto que sempre conduz De quem na cruz Por nós morreu Deixou saudade Onde o inimigo cruel Traiu sem piedade Irmão Olhei pro céu E vi a luz Eu vi Jesus É o ponto que sempre conduz De quem na cruz Por nós morreu Deixou saudade, onde o inimigo cruel traiu sem piedade. Mãe, em meio às lágrimas de algum soluço, a mão de Deus desceu e transformou a tudo. O rumo que foi tomado pelo seu menino, triste destino, um caráter esculpido. Culpa do cupido te encantou por um canalha, que desapareceu, te abandonou na batalha. Arda, caminhada, toda renda contada, aluguel da casa, roupa, comida, leite e fralda. Mãe, não desanimava, não fraquejava na luta, até fome passava, na mamadeira havia açúcar. Cresceu nas ruas, sei do pôr como foi, de algumas transação não deu e girou. Ele com doze, ainda na escola, cê pedindo os boletins, estudando faz prova, pra ele era bom assim. Mas mãe, fala pra mim, quando você erra, seu menino peca, cai nas drogas e se entrega. Um gole a mais, pede pra casa, um maço de cigarro que foi encontrado no guarda-roupa, provocado, você se sentiu traída, pior, insegura, de taladura, tentou até não se desculpa. Surra, não adiantou, ele chorou e passou vergonha, vai relaxado, estreito, cigarro, foi pra maconha. Por muito pouco, quase que caiu no crack, mas se libertou, decidiu dominar a cidade. Mãe, que Deus te ouça quando reza o terço, infelizmente seu menino não é mais o mesmo, vive no veneno, aqui no gueto com o guerreiro, programado pra morrer no crime, pagará o preço. Mãe, que Deus te ouça quando reza o terço, infelizmente seu menino não é mais o mesmo, vive no veneno, aqui no gueto com o guerreiro, programado pra morrer no crime, pagará o preço. Perdoai seu filho hoje, o menino cresceu, virou homem, agora é monstro Sonhos, foi a palavra que eu não tive, pra viver no crime eu derrubei muito inimigo Abri caminhos, igual fogão batendo as asas, só que o tempo passa, a lembrança não se apaga Marga, no coração sempre marca, te faz chorar, mesmo sem derrama lágrimas O tempo passa, é notório, a plateia observa, a paz indo embora Chora, a mãe do filho que morreu, viciado na conta que um dia ele conheceu quem viveu Do outro lado fazendo a história, vive com o rei, 24 horas da glória Acostando a droga, hoje há bastante tráfico, só na blindagem do Outlander maquinado O tempo fechado, evita encontrar a morte, faz proteção pra viver em meio ao corre Mas quem se envolve jamais vai sair vivo, é só esperar o tempo pra pesar a mão de Cristo O caminho, atrás do ele não tem volta, o crime levou vários que já fizeram a história Inesperada hora e no final vai pagar o preço Mãe, que Deus te ouça enquanto reza o terço Mãe, que Deus te ouça enquanto reza o terço Infelizmente seu menino não é mais o mesmo, vive no veneno Aqui no gueto com o guerreiro, programado pra morrer no crime, pagará o preço Fazer o que? Eu não tive muita sorte na vida, tô pelo certo na vida e tal Eu vivo a vida, eu comecei novinho, aviãozinho de CM A rua é minha cara, eu tinha um brilho diferente, saca? Eu fui crescendo com esse brilho e o brilho das prata Ambição sim, traição não, é rapa Eu tive um pai, mas não conhecia, eu tive um pai Uma guerreira que pra mim foi minha mãe e meu pai Talvez eu tenha crescido e não te orgulhado É que diz tempo pra cá, anda complicado Desculpa mãe, tem que manter minha postura É dom de ver os pano, do seu neto, do crime e da rua É fora ter que tirar a vida de alguém, não é véi Assim que só as réguas, não quebra, não é véi No travesseiro, bate aquele arrependimento Eu não tenho escolha, eu nasci pra isso, eu tenho talento Eu vim de lá das ruas de pau, fazendo troco Flagrante no povo, se arrisco, se não é osso Eu tive umas quietas feias, mas me levantei Deus me deu, eu oro também, eu sigo e sigo Duplaguei, duplor e cachimbo Agora só um do verde na quebrada com os meninos Sem mancada, chapa, minha felicidade Minha cara ilumina essa porra, essa cidade Faz enquanto eu tô no crime, minha mãe se preocupa comigo Desculpa ouvir a maldade, não sou mais seu menino Pó no nariz, me faz sorrir com a grana no bolso Assim é o jogo do negro, eu tô nesse jogo Fechei meu corpo, mas hoje tá embaçado Tô tipo com medo, um pressentimento tá ligado Meu sangue de ela, pupila dilata, ó o instinto O inimigo vem hoje, é melhor me amar, eu tô sentindo E prescindindo isso, ficou na contenção Nem tava dormindo, o tempo todo de arma na mão Mas o corpo não aguenta, se acabou entregando os pontos Puxilou, sua arma caiu e pronto Quatro da manhã, o pé na porta, o disparo Sua mãe acorda, na mão o terço enrolado Saiu descalço, correu em direção sua casa E viu de longe, as viaturas que chegavam As lágrimas molharam, seu rosto todo enrubado Os olhos tristes, avistaram seu corpo jogado Você morreu, mas deu pra ela a eterna ferida As memórias, lembrança por toda a vida E todo dia uma marinha enterra um pedaço A vida seca, mas permanece o machucado Que Deus conforte porque a dor permanece E ouça cada oração e cada prece Mãe, que Deus te ouça quando reza o terço Infelizmente seu menino não é mais o mesmo Vive no veneno, aqui no gueto ou tu guerreiro Programado pra morrer no crime, pagará o preço Mãe, que Deus te ouça quando reza o terço Infelizmente seu menino não é mais o mesmo Vive no veneno, aqui no gueto ou tu guerreiro Programado pra morrer no crime, pagará o preço Ai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra, estamos no céu Que o pão nosso de cada dia nos dá e hoje Perdoai nossas ofensas Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixem escar a entretação Mas livaremos do mal Amém Foram vários, eu sei Que lágrimejaram o e-mail ao crime também Porém, não encontraram o caminho certo Dia após dia sofrendo em meio ao inferno Vendo de perto o triste destino a percorrer Encontrando no crime o melhor atalho pra sobreviver Mas vou dizer, um sentimento mal abraça Conforme o tempo passa, o dinheiro atrás desgraça É bem na vida, agora comandando os becos De frente com o inimigo, ajoelhado, rezando com o terço Cê já pensou, um apadiando atrás das grades Só o banguio que vem, a liberdade Só curtindo as mina, os corre da quadrilha As motos do Ola, as carreira de cocaína O tio, tensão a mil, o sangue ferve, o ódio invade No último segundo percebi que era tarde Mas todo guerreiro é programado pra morrer Perdão minha rainha, só lhe dei motivos pra sofrer Só automático e uma pá de pente cheio Motivo e mais motivo pra abrir o PM no meio Somente a morte e a certeza que me espera A alma na disputa entre o céu, o inferno ou a terra Ouço o Pai Nosso que anuncia cena trágica E uma mistura de oração, saudades e lágrimas A alma na disputa entre o céu, as minhas e o cavalo ou a terra Passo o tempo é só lamentos E a vida foi uma lição Liberto meus pensamentos Pra mente não ser a prisão De passagem não é ilusão A inveja surge esse efeito Uma paz serviu de peso Vários mano em desespero Preconceito faltou respeito Dos favelado Comédia, comédia irmão Deixar de lado o dedo baixo Pra não apontar e ser a mira A fruta podre da cesta Contaminou toda a família Falou traíra Faz isso mesmo que a tua cara Não evolui o que os mano De lição não aprendeu nada Só deu falha E por aqui vejo a desgraça Brindei com as taça Um passo em falso o pano rasga Mata E faz milhões morrer de inveja Um loucão suburbano Homem bomba vai pra guerra Vira tragédia É pavela versus favela O crime é que a mata E o mapa vai de paraquedas Resposta certa Não me perdi na fase do tempo A fúria vem da mente Vem medir meus pensamentos Tô certo e lembro Nunca é tarde pro recomeço A maldade feriu a alma Se torna o pior efeito Respeito Palavra que serviu pra todos Cresceu O olho aqui Cê vai morrer Com os invejoso Fim do jogo Conselho já não vale nada O inimigo de fuzil Tá pronto pra invadir sua casa Roubar sua alma Só tô esperando sua falha Deixaram seu coração Deixaram seu coração perfurado Por palavras Não sabe a falta Que o mapa de mano faz As estrelas no céu Já não brilham mais Perderam a paz Da forma que não faz sentido Resulião dos irmãos Alegria Luz é polvinho Tem mil caminhos E o diabo Gui errado Armadilha Sangue na trilha Tô fracassado Enquanto eu rimo Vejo que os boss Desespera Virei o monstro do subúrbio A fúria da favela Que no lado de fora da cela Vê o mapa de mano sofrer Sem motivo Pra sorrir Vê todos meus sonhos morrer Cadê? A paz que senta Não pediu Nada mais Faz mudar O assassino Sangue frio Que explodiu A mente da vadia Rique na ilusão Dos cordão Ladrão virou a mira Armadilha Que foi posta pelo sistema O ódio vai extremo No momento eu vejo em cena Uma pá de moleque Confuso na mão Entrando em ação Com a maldade Amilhão Sem dó Com a June na Jericó Nem bem chegou Os 15 Seus sonhos viraram pó Veja só E o mundo vira uma ilusão Chegou o fim da linha Fecha a tampa do caixão Não, não vai mudar Se na verdade sempre foi assim Fica os vai me pra lá Nós fica por aqui Quem riu de mim Lá no fim Vai pagar todo preço É um por todos E nós por nós mesmos É um mandamento Então vamos ter que até o final Pronto pra guerra eu tô Não nascer pra pagar pau É tua cara Se busca nós descarta Uns vem pra merecer Outros vem só pra dar falha Virou canalha Que por aqui só deixou blecha Minha tristeza é o combustível Pra mover tua inveja Só desconversa E os irmãos já não confiam Primogênito de Deus Que se esconde atrás da Bíblia Não deixa a pista Pra mais tarde não ver o drama Enganou a multidão Mas a mim você lhe engana Vai pela fama Porque nós vai pela favela Não abre a boca demais Pra no final não ter tragédia Então recomédia Me guarda tempo pra sorrir Não vou apontar ninguém Mas que sirva pra quem servir Eu vi enfim Rapa de vacilão e volta E aí meu bom Sua falsidade tá exposta Só de resposta Há muito tempo eu já sei Tira a máscara da cara Ajuda de 2006 Vacilou Registrei No teu jogo não deu ponto Vejo a quilômetros A falsidade no seu olho Se faz de louco Pra poder tirar vantagem Tira o peso do medo E da armadura pro covarde Quem sabe Lá no fim vai ter coragem Porque na zona sul Só as palavras nada valem Aqui é foda Não tem comédia O crime é de tensão Maldade Inveja Inveja Aí guerreiro Que na selva não sente medo Manta é calma e é destreza Em meio ao desespero Sobrevivente do gueto Soldado da favela Fuzileiro do crime Que faz parte da guerra Não sente a quega Passa por cima do opressor Faz da sua maldade O pior filme de terror Atira a dor Desperta a traição Troiana Traz o peito de colete Tatuado A imagem da santa Não se engana Sempre com a proteção de Cristo Bandido aversoado Sempre pelo caminho Não tá sozinha Onde for a vista O inimigo Não tem receio De amanhã Não poder tá vivo Seu crucifixo Isola a solidão Somente é o combustível Pra bater seu coração Não fraqueja na missão Sempre de grestimenta Larga Vai pra guerra Com o sistema Quando os vermos Invade a área Não caga a falha Tenebroso Em meio a trilha O clima é do mapa Quando tá nascendo a bandida Sempre com ódio Nas vistas Miliano ladrão Não se entrega Na batalha Enquanto o sangue Não manchar o chão Disposição Sempre de gladiador Traz o ódio A flor da pele Pra viver Cenas de horror Não traz amor Não tem remorso No caminho A cada passo O dado Não tem pena do inimigo Não cai no abismo Mas observa Sua tragédia Ao lado Vários vermes Que quer te levar Pras trevas Não se entrega Porque na selva Não tem sonho A guerra só acaba Quando o meu cruz O bora seu crânio É na praia do sistema A briga só se fala Quando o tiro acerta Já é tarde se mostrar Não amanhece na selva Ao inimigo O inimigo te deixar Ensanguentado na guerra Só vi as trevas Em dias de febre Destino é o cão Sentimento de terror Esmaga o seu coração Só pra solidão Destino que o soldado fez Abraçado O asfalto Com fuzil M16 Ainda não sei Mas muito Seguir o caminho O final é traiçoeiro Pela vida Bandida do crime Nunca desiste Tá na terra Pra vencer Armado e bem armado Pronto pra nunca morrer Fez os dias não viverem Meio a tristeza Atravessando Os campos minados Com ódio nas venas Sempre tá na cena Preparado pra matar Esperando um pilotra Que viesse a atravessar Sonhos vagam pelo ar A noite não é brincadeira Vários já amanheceram Com o crânio aberto na cena Tem que ser firmeza Pra não cair na missão Polícia é verme Merece no inferno Cachão Só tem a sensação De querer falar mais alto Enquanto os pilotras de farda Tiveram o crânio em pedaço Virou finado Viatura blindada Não vira por aqui Fã GM morto De fuzil na trilha Não segue a risca No crime de Tasmês Fal no cu de farda azul Virou a bola da vez Tudo é pra vocês Pra caminhar no vale escuro Dia de tempestade Cai a lágrima No tumo No último segundo Tem sangue de ladrão Na trilha Mas também tem Velário de polícia É na parte Que o sistema A doença Que bom Pra espalha A boca só se cola Quando o tiro acerta Quando o tiro acerta É na parte O sistema A doença Que bom A boca só se cola Quando o tiro acerta Quando o tiro acerta É na parte O sistema A doença Que bom A boca só se cola Quando o tiro acerta Quando o tiro acerta É a parte do sistema curta, a dança terminada, chegou um grande dia A boca só se cala quando o tiro acerta, quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta, quando o tiro acerta, quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta, quando o tiro acerta, quando o tiro acerta Aonde a motão não serve pra dar segurança, só ardeu pra família na hora do reconhecimento No ML, neste ano, se totalizam mais de 300 mortes até hoje E pro sistema, isso se torna irrelevante, a inclusão, as que a barata joga sangue É mais triste e diferente do seu mundo moderno, dentro da fase do azul Tentar sobreviver na fronteira do inferno Essa é a rotina da periferia, a realidade do horror A cadela rica contra a bonita na cena do atirador Sem amor, só discorre em meio a trilha E o que a TV não mostra, eu assisto todo dia ao vivo na periferia O sangue é manchando a calça, esquece a paz, começa a guerra Quando a polícia enquadra, invadindo a sua casa, cala a boca e não reage Conforme o tempo passa, eles tão vindo desvantagem de colete O brindades, blazer, bem a milhão E o cu de farda da rota, louco pra ver o meu caixão Mas na autossão, a fé me guia, meu escudo Tão firme em pensamento, o coração do vagabundo Eu sei que amanhã só minha mãe, meus que é o parceiro Vão chorar quando me vê dentro do caixão preto Sem flores no enterro, eu apenas com 18 A minha morte pro inimigo vale mais que ouro A gente tesouro, no fim do morro, só sangue na trilha Chubá de bala, também sirene da polícia Nem se viu na cita, o amor é a paz distante O orgulho, o polícia sumiu, agonizando no sangue Não tem revanche, a polícia quer o seu filho Que 13 é fardado pra servir e extorquir Favelado, enche os crentes E protege sua família, guerrilheiro da favela Viva inferno, as cataratas do Iguaçu Só derrama sangue, 300 mortes por ano Se tornam irrelevante E mais triste, diferente do mundo moderno Pra quem tenta sobreviver na fronteira do inferno As cataratas do Iguaçu Só derrama sangue, 300 mortes por ano Se tornam irrelevante E mais triste, diferente do mundo moderno Pra quem tenta sobreviver na fronteira do inferno O trilho da inveja vai se afogar no sangue Quando os banos surgirem Os invejosos não tem chance Fulminante, sua vida escorre Como o inferno, homicida Nunca brinca, não dá chance pra duelo Caiu o castelo, hoje a ganância não brinda conquista Boa notícia, mataram um porco nazista A guerra existe por aqui, já morreu um monte O corpo calca, câncer nos olhos Que foi fruto de revanche Perde a vida num instante Aquele que conspira Desacredita na palavra divina Vem louco pra ter o corpo estourado de barra Vem louco pra testar o quanto a quadrada dispara Na cara do Judas Resulta em final triste Infelizmente por aqui A traição existe Hoje a decepção veio bater na minha porta Fui justo pro irmão que atirou nas minhas costas Inveja é foda A minha estrada não sorou quem faço Liga os mano Sou inimigo do fracasso Na correria só os louco miliano Hoje a rotina de sangue faz parte do cotidiano Vai, passou um pano na ideia do povarde Filho da puta não entende que agora é tarde Se a função liga quadrilha acerta é feito nos gatilhos Me encontram sete palmos acima do inimigo As cataratas do Iguaçu só derramam sangue 300 mortes por ano se tornam irrelevante Vem mais triste e diferente do mundo moderno Pra quem tenta sobreviver na fronteira do inferno As cataratas do Iguaçu só derramam sangue 300 mortes por ano se tornam irrelevante Vem mais triste e diferente do mundo moderno Pra quem tenta sobreviver na fronteira do inferno Quem tenta sobreviver na fronteira do inferno O pobre tá no IML e o herói de 90 Comemora com champanhe a temporada de caça O alvo é a favela Força tarefa e ameaça Anunciou no jornal Horto inocente pela polícia A GM mata a PM Esconde as pistas O protesto da mãe chorando Não tinha sangue no chão Não serviu de matéria Não dá ebopo televisão Não é cuzão Eu vejo a sua face A falsidade é serviço da vida Em busca da verdade é pilantragem Só vejo morte e desgraça A lei é o desespero da coroa de segunda a sexta-feira Liga o legista pra vim buscar os corpos Liga o rabo e a pão começa a execução dos mortos Abriram as provas, deixou saudade, mandou donga O porco leva a alma dia 9 de outubro Sofrimento pro furo pra sua esposa e sua família Que chora, dor e mais um filho que perdeu a vida Isso já é rotina, eu vejo a morte todo dia Banho de sangue, carne e piscina Não tô rico, afogado, eu rio Só vejo o pobre pedido esmala Porque o Brasil só me deu armas e drogas Bem mais frisca e diferente do mundo moderno Vem tentar sobreviver na fronteira do inferno Cataratas do Iguaçu, o sol derrama sangue Trezentas mortes por ano se tornam irrelevante Bem mais frisca e diferente do mundo moderno Pra quem tentar sobreviver na fronteira do inferno As cataratas do Iguaçu, o sol derrama sangue Trezentas mortes por ano se tornam irrelevante Bem mais frisca e diferente do mundo moderno Pra quem tentar sobreviver na fronteira do inferno Cataratas do Iguaçu, o sol derrama sangue Trezentas mortes por ano se tornam irrelevante E mais triste diferente do mundo moderno Pra quem tenta sobreviver na fronteira do inferno Cataratas do Iguaçu, o sol derrama sangue Trezentas mortes por ano se tornam irrelevante E mais triste diferente do mundo moderno Pra quem tenta sobreviver na fronteira do inferno Eu e você, ó, nós tudo lado a lado Com respeito, um, dois, um, dois Ninguém se mexe Ninguém se mexe Eu não sei, é desse jeito Eu e você, ó, nós tudo lado a lado Somente a vida do crime E o caminho do mal rumano restou A sinceridade já morreu A maldade nunca faltou Somente a morte se torna presente Seu cano falhou A ausência da vida Da família trouxe a dor Somente seja o que for Mais um fator A luz se apagou A frieza congela a alma Atira o perfume da flor Somente a bomba do ódio acionou e detonou A vulgança tá no sangue A história que estragou Somente a carne ficou O filho chorou O cristão acertou Tristeza batia na porta A fólvora se espalhou Somente acordou outra vez, mano O primeiro que atirou O mar vermelho se abriu Só ele que não passou Se vacilou já levou bala Seu corpo furado esticado no chão Maluco sanguinário foi a mil Foi pra missão então Fazer o que né Não quis escutar Sua família Sua mãe desesperada Chorar É lamentável Doidão Irreparável Trutão Observar seu corpo Virei bop pra televisão Eu não Tô sempre esperto na fita Tem quem desacredita Mas restrita para usar Mais mente parasita Eu vou dizer que Você queria Ganhar e bop Deu emprego Pra polícia principal Mirada Glock Abominável Humano Ele se encontra trancado Hoje feliz A sociedade Respirar Aliviado Safado Fardado Que é você pra julgar Deus quem criou Ninguém nasceu Pra matar E lamentar Já não adianta mais Evolução da mente A revolução Vai nem ficar Exijais Prepara as velas Bíblia aberta Coroa do lado Rosto queimado de bala E o caixão doado Não vou ficar parado Mano Nunca sozinho Sigo firme e ligeiro Jesus me mostra o caminho É desse jeito Sempre penso Seu o melhor Hoje eu observo A trilha Tudo resultou em pó Só vida de ilusão Vai ser duplo caixão É a mais o inimigo E a menos um o irmão E a inclusão A vingança Será mais forte Com a alma Arruma inferno E direita Passaporte Tenta a sorte Ou se fode Com a navalha Faz o corte Na explosão Do carro forte Chora menos Só quem pode Perigo avisa O dia a dia Na periferia O mano que mata O outro Na mais pura Covardia Casinha armada Falso informação De uma vadia Deci para seu caixão Acaba a paz É molhia E vem revolta Vingança Começa então A matança A cada novo acerto De milícia As esperanças Até no bar de domingo Pisadas engargalhadas Tira o tempo É a mil Senhoras desesperadas Não pega nada É o que dizem E o que falam A cada dia que vai Novas guerras Se estalam Outras bocas Se calam Cada quebrada É sua lei Da noite pro dia E o cano A cinta Se torna A coroa Do rei Se vacilou Já levou Para Sua mãe Que chora Seu corpo Morto Na calçada E você não Percebeu Que a cena Já não Valeu nada Só fita Errada O ponto Nasce Programado Ninguém Vem pra ser Semente É um Fator Morrer no Assalto É lamentável Mas por aqui Prossegue assim A inveja Trairagem Vem pra antecipar Seu fim Quem diria Truta Se eu pudesse Parar o tempo Mas a vida Não para Quem foi Ficou no pensamento Cartijás Um parceiro Guerreiro Fim da trajetória De chinelo Bombeta No bolsa Letra O tropo No ar Que agora Vira bandida Sem glória Dinheiro Pra merecer E o inimigo Assassino Tirou sua vida Pro prazer Mas segue a trilha Do crime Só pra ver o resultado Flores dela Cachão preto E um carro Funerário Que o estilo É branco Que ficou Na minha infância Hoje a fuzil Joga bola Foi um sonho Quando criança E na distância Do crime Conquisa Eu defendi Com sangue A precisão Fui parceira Só vem capaz Está distante Gigante Pela força Vai de um astraco O opressor Quem foi aqui Deixou saudade Pra coroa Eterna dor Que ainda não se conformou Com a cena de terror Em volta Seu pesadelo vivo De um profundo Só na corda Olha a sua volta Chorou com a perda De um guerreiro Ganhei sua coragem Mano Tô atravessando o gueto E disco preto De função Comandamentos Parativa E a inveja Dos vacilo Vai ser minha inimiga Deixa o su Andar com os boys Vamos ver Quem vai até o fim Pra semente Eu não nasci Deixar os vermes Ser feliz Brilho do olho A maldade Mede as palavras Faz bem Pra carapusta Não servir E da sua frase Eu se refei Meus pensamentos Vai além Atravessa todas as muralhas Passei na vida louco Hoje eu tô firme Na batalha Guerreiro Aqui tô sempre Na fita Tá quem é consciente Exposição no som Já vim pra bater de frente Inteligente É quente Pra ver que a cena Tá pra fora Que na fronteira O tambor Já dando um giro Por hora E a cada hora Que passa O mano morre Na quebrada Sem a paz Não é união Sem a união Não chega nada Aí tiro Dispara Bola perdida Te acerta Sorrisos Viram lágrio Aí a situação Fica reversa Volta a tragédia Premeditada Mas tá longe Traído pelo inimigo Deixou uma trilha De sangue Que arrevanche Só que a vingança Não conserta nada Fizou na bola É tarde Vacilou Já levou Bala 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 E Deus amanheceu na Babilônia O inimigo de fuzil caminha em direção a seu algoz Me ouve, alguém me escuta aí Irmão, irmão, aqui no ciclo assim Eu vou daquele jeito, sempre a febre me movendo O caminhar extremo, muitos com medo Mas eu sempre vejo, irmão Eu sempre vejo a viatura do cuzão passando Não me põe medo, desejo Cara de mal não assusta Vai tomar no cu, porco filha da puta Tô na fronteira, aqui a guerra é verdadeira Não tem dublê, não tem maquiagem nessa cena Não tem dublê, não tem dublê, não tem dublê